RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício de modelo logístico. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A população P de bactérias em uma placa de petróleo satisfaz a equação diferencial logística dp dt igual a 2p vezes 6 menos p sobre 8.000, onde t é medido em horas e a população inicial é de 700 bactérias, qual é a capacidade de suporte da população? E qual é o tamanho da população quando está crescendo mais rápido? E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. E, inicialmente, vamos relembrar o que é equação diferencial logística e o que é capacidade de suporte. Uma equação diferencial logística é aquela na qual vemos a taxa de mudança de variação da nossa população em relação ao tempo, que é proporcional ao produto da população e pela diferença entre a capacidade de suporte e a população. E esse é um modelo que você vê bastante porque ele é bem útil para estudar coisas como, por exemplo, populações. E, quando a população é pequena, o ambiente realmente não está o limitando. E, assumindo que nós começamos com o valor inicial, essa população vai crescendo e, se essa capacidade de suporte for maior do que a população, significa que a taxa de mudança vai aumentar. Deixe-me colocar isso aqui em um gráfico. Deixe-me colocar o plano cartesiano e vou mostrar uma solução típica de uma equação diferencial logística. E nós temos aqui o tempo e a população, que depende desse tempo, está em função desse tempo. Então, quando a nossa população começa, vamos dizer que essa população seja diferente de zero. Isso porque, se a população for zero, isso aqui tudo vai dar zero. E aí, a nossa taxa de mudança vai ser zero. E isso significa que a nossa população nunca iria crescer. E isso faz sentido, não é? Por exemplo, se você não tem coelhos em uma ilha, essa população de coelhos nunca vai crescer. Por isso, é necessário que você tenha uma população inicial, mesmo que essa população seja bem pequena. Então, por exemplo, se você tem uma população inicial de coelhos, essa população vai começar a crescer conforme isso aqui cresce e vai continuar crescendo e crescendo. Mas aí, em algum ponto, essa capacidade vai chegar ao seu limite e esse ambiente vai limitar a quantidade de coelhos que podem crescer. Mas por que isso? Simples. Toda vez que a população se aproximar desse ambiente, essa diferença vai se aproximar de zero. E isso significa que a variação vai ser cada vez e cada vez menor. Portanto, o limite vai ser quando P fica muito próximo de A. Ou seja, conforme o T se aproxima do infinito, a variação vai se aproximando de zero. E com isso, a nossa população será responsável pela capacidade de suporte. Portanto, esse A é a capacidade de suporte. E existem algumas maneiras de responder essa primeira pergunta. A primeira é que podemos colocar a nossa equação diferencial logística nessa forma. E aí, conseguiríamos reconhecer a capacidade de suporte. E uma outra maneira é pensar no que acontece à medida que T se aproxima do infinito, isso aqui vai se aproximar de zero. Portanto, podemos pensar em quais valores de P tornaria essa equação igual a zero. Ok, vamos fazer das duas maneiras. Se você perceber, essa parte já é parecida com essa. A diferença é que o P está sendo dividido por 8.000. E o que podemos fazer? Simples, podemos multiplicar essa parte por 8.000 e dividir essa aqui por 8.000. Com isso, o valor da equação não será alterado. E aí, vamos ficar com dP sobre dt, que é igual a P sobre 4.000. Já que dividimos isso aqui por 8.000 e tem esse 2P aqui. Por isso, simplificamos e ficamos com 4.000 e multiplicamos tudo isso aqui por 8.000. E aplicando a distributiva, 8.000 vezes 6 vai dar 48.000 menos P. Conseguimos escrever dessa forma. E se compararmos, podemos ver que a capacidade de suporte é igual a 48.000. Então, 48.000 bactérias. Esse A aqui é igual a 48.000. Agora, do outro jeito, o que temos que fazer? Simples, à medida que o T se aproxima do infinito, isso aqui se aproxima de zero. Então, quando isso se aproxima de zero, o P se aproxima de quê? Então, zero é igual a 2P, que multiplica 6 menos P sobre 8.000. E o que nós temos agora é uma equação que devemos resolver. E se duas coisas estão se multiplicando e o resultado está dando zero, uma delas tem que ser zero. Então, ou 2P é igual a zero, o que significa que a população é igual a zero, ou então isso aqui é igual a zero. E podemos resolver aqui ao lado colocando 6 menos P sobre 8.000 igual a zero. E se subtrairmos ambos os membros da equação por 6 e já multiplicarmos por menos 1, vamos ficar com P sobre 8.000 igual a 6. E se multiplicarmos ambos os membros dessa equação por 8.000, vamos ficar com um P igual a 48.000, que é a mesma coisa da nossa capacidade de população. Agora, vamos responder à segunda pergunta. Qual é o tamanho da população quando está crescendo mais rápido? O que isso significa? Veja bem, a população vai começar crescendo, crescendo, e de repente a taxa de mudança vai começar a diminuir. Mas tem um momento que a sua taxa de mudança está crescendo mais rápido. Mas que ponto exatamente é esse? O que você pode fazer é voltar para essa equação diferencial logística. Essa taxa de mudança de variação é uma função da nossa população. Se você multiplicar essas duas coisas, você vai ter uma expressão quadrática. O que significa que o gráfico dessa taxa de variação é uma parábola com concavidade para baixo. Por exemplo, se eu desenhar uma função de dp, dt em relação à população. Inicialmente, nós temos uma população inicial. E conforme o tempo vai passando, a sua taxa de variação vai aumentando. Mas chega um momento que ela começa a diminuir e vai diminuindo e se aproxima de zero. Isso significa que a população está se aproximando da capacidade de suporte. Por exemplo, aqui teríamos a nossa capacidade de suporte. E o que significa esse ponto máximo? Existem algumas maneiras de pensar nele. Podemos pensar em termos de cálculo, em termos de álgebra. Tem muitas maneiras de identificar esse ponto máximo. Observe que o vértice está no meio das raízes dessa função quadrática. Então, devemos encontrar as raízes dessa equação. E nós já fizemos isso aqui. O vértice vai ficar entre essas duas raízes. Ou seja, quando a população é zero e a nossa população é igual a 48 mil, que é a nossa própria capacidade de suporte. Portanto, o vértice é a média aritmética dessas raízes, que é a mesma coisa que zero mais 48 mil sobre 2, que é igual a 24 mil. Portanto, o tamanho da população, quando está crescendo mais rápido, é de 24 mil. Basicamente, nós devemos achar o vértice dessa função aqui. E esse é um exercício que pode parecer até difícil. Mas se você reconhecer uma equação logística e sua fórmula, você vai ver que não é nada complicado. Claro, isso aqui é uma equação diferencial, mas você também pode vê-la como uma função da nossa população. E lembre-se, esse a é a capacidade de suporte. E conforme o tempo se aproxima do infinito, essa taxa de variação vai se aproximando de zero. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!